Boa tarde rapaziada, beleza? Galerinha do canal aí. Rapaziada, deixa eu te falar pra vocês aqui. Ixi, começou essas porra dessas músicas. Bom, essa aqui é a Quentona, aquela que foi, que caiu, que eu sofri um acidente com ela, foi reformada. Tá aí a pintura dela, a pintura original. Como é que ficou a moto? Ficou show de bola. Vamos lá, o que estragou na moto? O que estragou foi esse pedal do câmbio, essa pedaleira aqui, essa tampa desse motor aqui inteira, porque esse miolinho aqui estourou e tava vazando óleo na hora que ligava a moto, vazava óleo por essa, por essa junção aqui. Foi trocado esse retrovisor, manete, manicote, farol, completo, carcaça, bloco óptico, aranha, setas, e só essa carcaça do painel aqui que eu tive que comprar, porque o painel X mantém o original, então ficou de herança da queda só esse detalhezinho aqui, não sei se dá pra vocês verem. E é isso, esse trampinho aí rendeu aí 4.800, mas por causa da pintura, mão de obra, frete, incluiu tudo isso daí. E aí Bidu, vem aqui cachorro. E ficou assim galera, ficou a motoca aí, agora eu vou pôr ela pra vender, pôr ela pra vender, ver se eu consigo me livrar, me livrar desse encosto aí que aconteceu. Quando acontecem essas coisas comigo, eu já fico meio cabreiro, só quer saber, vou desfazer, tem muito olho gordo. A moto tá bonita e é aí que aparece mais olho gordo ainda. Mas firmes rapaziada, logo mais eu vou lançar um videozinho aí pra vocês, mostrando como polir essas partes cromadas aí. Ah, lembrando pessoal, quem for na Motomania, na região pessoal da região de Morama, fala que assiste o meu canal pra eles lá, que eles vão tá dando um desconto pra vocês, viu. Inscrito do canal tem um desconto especial na Motomania. E sempre tem chaveiro, tá? Chaveiro, algumas coisinhas lá. Então, pessoal, tá aí. Muito obrigado. Valeu a todos aí pelo apoio. E agradeço a todos. Valeu aí. Até mais. Tchau, tchau. Isso aí é todo mundo. E quem assistiu esse vídeo até o final, pessoal, coloca nos comentários aí. Hashtag Saulo Corrêa, beleza? Vou tá vendo aí quem tá assistindo o vídeo até o final, beleza? Muito obrigado aí, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa e... Deixa um likezinho aí e continuam compartilhando os vídeos aí, beleza? Valeu, galera. Até mais aí. Tchau, tchau. E estamos aí. Valeu, galera. Até mais aí. Tchau, tchau. Motomania, localizado na Avenida Celso Garcia Cid, próxima à Catedral e ao hipermercado Planalto. Está no mercado há mais de 15 anos. Temos um amplo espaço de trabalho. É uma equipe especializada de mecânicos, cada um com sua própria bancada de ferramentas, garantindo um serviço rápido e eficiente. Peças, acessórios e serviços em geral. Precisando de manutenção na sua moto? Venha falar com a gente, Motomania. Visite também nossa página no Facebook.